bom dia galera bom dia pra geral de azê em primeiro lugar com transparência e credibilidade vocês lembram que eu mostrei ontem 24 ovos não é isso portanto duas dúzias para cada estado aí um cliente diferente beleza eu vou mostrar pra vocês aí que eu gosto de trabalhar dessa forma aqui ó vocês vejam que tem um dos isopor aí com uma fita marrom correto ea outra é transparente porque pra que não haja troca da encomenda encomendada de acordo com o cliente pediu beleza então pra isso aí é que eu utilizo aí vocês viram que estava separado cada cada uma bandeja de 15 ovos né 2 dúzias e a encomenda de um encomenda do outro então o que acontece quando vai para o correio a pessoa sabe exatamente qual é de qual marrom de tal cliente transparente de qualquer um outro cliente que tenha sido aí contemplado com a rifa no caso dessa aqui ó é o da rifa não tem diferença só fiz o pedido aqui do cliente beleza e de uma variada bem nos ovos aí pra ficar legal e chegar de acordo como combinado beleza pra não ter o perigo de mandar um produto errado ou trocar o produto no caminho porque se fosse pelo menos aqui vamos supor uma de 15 e uma de 12 não tinha como trocar como é dois pacotes igual mesma coisa se fosse 2 de 15 eu teria que usar esse manejo aqui pra não haver troca do produto no caminho no correio e o cliente me procurar de boa encomenda de tal galo isso aqui tá errado e tal então fica chato fica aí uma dica pra quem gosta de trabalhar com responsabilidade beleza e gosta de lembrar que no final do vídeo galera que eu tô com a rifa no ar vocês vão estar concorrendo a 15 ovos galados da minha genética beleza ou seja da minha raça da minha linhagem e com direito a frete grátis qualquer coisa basta me procurar deixar isso aí no whatsapp